Olá, pessoas! Sejam bem-vindos a mais um episódio de Fênix Right. As da Justiça terminamos o julgamento do último episódio. Hoje seguiremos com a investigação ainda no nosso caso da Revolta Circense. 29 de dezembro, 13 e 13, veríssimo advogados. É, Vero? Pois não. Eu tenho que confessar uma coisa. Eu sou terrível em descobrir truques de mágica. Truques de mágica? Aham. Truques de mágica são, por definição, truque, certo? Mas eu nunca consigo descobrir os truques quando eu vou ver. É porque eles são realizados por profissionais. Eles os fazem para que você não descubra o truque. Mas, mas, o truque que a Maga me mostrou era incrível. A Magazinha fez um truque de mágica? Hum, era que tipo de truque? Vejamos, parecia que ela tinha tirado uma parte do próprio dedão fora. Ai, meu Deus, ela fez isso aqui, ó. Ó! Primeiro ela coloca o dedão direito da mão esquerda e ele simplesmente se separa. Ela conseguiu mexer ele para cima e para baixo e tudo mais. Era incrível. Sério? Era algo mais ou menos assim? O quê? Uau! Como foi que você fez isso? Vera, você é tipo um mágico de verdade. Viu? É por isso que eu não consigo descobrir a mágica. Eu não sou boa nisso. Ainda mais truques difíceis de como fugir voando da cena de um crime. Você vai acabar com a graça da mágica se continuar tentando descobrir. Eu não vejo como sair dessa, então estamos presos entre a cruz e a espada. Não há como a gente resolver o mistério de um criminoso voando até amanhã. Tava aqui pensando, você realmente acha que o criminoso voou pelo ar? O único que acredita nisso é o Zeca, certo? Ele disse que viu. Verdade. O Zeca parecia bem sério quando disse isso. Você acha que ele pode estar tentando incriminar o Max? Se fosse isso, ele simplesmente teria dito. Eu vi o Max. Teria sido o suficiente. Não há razão para qualquer um acreditar que ele voou. Mas e se o criminoso realmente voou? Há apenas uma pessoa que poderia fazer isso. O Max. Você não está ajudando a minha confiança aqui, Alice. Alguma ideia? Todo mundo parece odiar o Max. Ben, Trio, Zeca. Todos eles não tem nada de bom a falar. Aquele mágico realmente parece bem convencido, não parece? Especialmente quando ele diz coisas como que os clientes só vão no circo para ver ele. Ele até acertou o Ben na cabeça com uma garrafa. Mas o quê? Mas isso não parece suficiente para querer incriminar outra pessoa por assassinato. E foi provado que nem o Ben, muito menos o Zeca, mentiram na tribuna. Talvez o Ben tenha visto o diretor vestindo a fantasia do Max. Mas o Zeca claramente disse que ele viu o Max. É, vamos ter que... Provavelmente a gente vai ter que ir para o circo, né, mano? Que ele descobre. Tá ouvindo? Parece duas pessoas discutindo. Tá bom, vamos lá. Tá pronto? Sim. Espera. Para de chorar. Vamos tentar. Tá bom, vamos lá. Lenha, 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 dor. Lenha, 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 dor. O que você tá fazendo? Serra, serra, serrador. Vamos, você sabe. Eu tô tentando, mas... Trio, isso não vai funcionar. Você gosta de falar coisas idiotas, hein? Um dia você vai ficar sozinho. Se não dá conta de uma coisa tão simples como essa, o que vai ser de você quando chegar lá? Olá, Ben. Oi pra você também, Trio. O que você tá fazendo aqui? Não tá vendo que estamos no meio de um intensivão secreto? Foi mal? Intensivão secreto? Nossa. Sim, o Trio não desistiu até eu aceitar treinar a nova esquete dele. Então, estávamos tentando cantar juntos pro nosso novo número de ventre e loquismo. Juntos? Conseguem mesmo fazer isso? Que incrível. Viu? Viu? Até eles estão surpresos com a ideia, tô falando. E não são os únicos. Você surpreendeu até a mim com a sua ideia. Assim que ficarmos craques no básico, vai ser só uma questão de prática. Você acha... Ih, quase esqueci. Queria te devolver isso. Ah, aí está. Agora que consegui pegar esse anel de volta, está na hora de tentar de novo com a Regina. Caraca, ele vai tentar. É, eu sei que já... Você já depôs hoje lá no tribunal, mas... Você quer falar do que vimos, né? Sim. Bom, primeiro a gente achou que fosse o velhote. Pelo jeito que ele andava e agia, né? Não bem. Ah, é. Isso mesmo. Mas aí a gente disse oi e ele nem respondeu. Sem contar que ele estava coberto daqueles símbolos espalhafatosos. E o que você teria pensado se ele não tivesse usando todos aqueles símbolos? Hum, o que você acha, Ben? Que? Ah, é. Teria pensado que era o diretor do circo. Hum, alguma coisa não está batendo aqui. Quem será que eles viram? Estava querendo te perguntar sobre a Regina. Estou 100% sério sobre ela. Por isso que até hoje ainda espero por ela. Sério? Que fofo. Mas se você queria ver a Regina, não teria sido melhor dar uma olhada na tenda? Ah, você não tem ideia de como as coisas funcionam, né, querida? Hein? Esperar desse jeito faz parte de estar apaixonado. Ah, sim. Para estar apaixonado é sofrer. Como? Se você fizesse ideia, saberia que a espera é uma doce e maravilhosa tortura. Eu não disse? Eu não disse? Quando seu corpo dói pelo amor do outro, essa é a melhor parte. Não! É, claro, eu sabia disso. Tadinha, Dali. Se ficou vermelha que nem pimentão. E como é que está essa esquete? Dá para os dois darem uma relaxada? Nossas esquetes são secretas. Vamos pegar um mundo de ventreloquismo de surpresa. Vai ser uma baita revolução. Parece demais. Mas deixa eu dizer só uma coisa. Não vamos pegar um mundo só porque aquele babaca disse que é o que a gente deveria fazer. Que babaca? Maximiliano Galáctico. Artistas têm que almejar um mundo. Quem ele pensa que é? Trio, você está mesmo muito bravo por causa disso. Ele precisa saber que não é o único que consegue conquistar o palco mundial. Está certo, certíssimo. Escreve o que eu digo. Eu, trio louco, vou ganhar esse grande prêmio. Você é o bonecão mesmo, hein? Lenha, lenha, lenhador. Vai ser a chave desse glorioso sucesso. Não querendo ser nenhuma estraga-prazer, mas não seria melhor uma música mais adulta? Ei, você tem que começar de algum lugar, não é? Vê se não estraga tudo. Você tem que fazer parte disso também. Não vamos levar nada esses dois aqui, né? Antes de qualquer coisa, vamos no centro de detenção caso a gente tenha alguma informação, né? Olá. Ah, meus lucinhos. Vocês se importam de se apressarem e me tirar logo desse lugar? Nós estávamos fazendo o nosso melhor, Max. Só aguente mais um pouco. Um tempinho atrás, algumas pessoas de uma rede de TV ali no local vieram me chamar. E já que sou um mágico famoso, eles disseram Nós vamos fazer o seu próprio especial de TV. Sério? Que tipo de especial? Maximiliano Galáctica, a grande fuga da prisão. O que iria ser transmitido ao vivo? Ei, isso parece que seria um ótimo especial. Mas se eu fizer o meu especial antes de ser absolvido, eles nunca vão me deixar sair daqui. Bem, isso claramente seria uma adição desnecessária para a lista de problemas com a lei, né? É o que eu estava pensando. Mas a produção já está trabalhando no programa. Se não me tirarem daqui o mais rápido possível, eu terei de realmente fugir daqui. Você parece estranhamente calmo com essa possibilidade. Eu não terei escolha. Seria um dever contratual. É assim que o programa funciona. Hum, na noite do crime você não saiu voando pelo céu, não é? Foi assim que tudo aconteceu, docinho. Na noite do crime eu estava sentado na sala do diretor do circo. Sem mencionar que sair voando pelo céu não é algo que eu possa fazer quando eu bem entender. Eu não ligo para o que aquele palhaço disse. Não fui eu. Max, Max, tem como você dizer como funciona o truque para voar? Hum, você terá de me perdoar, docinho. A diferença entre mim e as imitações baratas de mágicos é a que eu fico de boca fechada. Eu não ensino meus truques, mas eu vou dizer isso. É mais difícil do que parece. Eu estava pensando nisso na audiência de hoje. Eu tenho um favor para te pedir. Tudo para você, docinho. Seja amigo dos outros integrantes do circo. Fabuloso. Uma ótima piada. Porque eu iria querer ser amigo de um monte de amadores. Mas eu dominei o palco mundial e ganhei o grande prêmio internacional. Grande prêmio internacional. Artistas de circo sempre têm a ambição de atuar no palco mundial. Mas esses artistas aqui são completamente sem graça e sem nenhuma ambição. É algo que eu simplesmente não consigo tolerar. Ambição, é? Algo sobre o que o Max acabou de dizer parece uma grande verdade para meus ouvidos. Oh, meus docinhos, querem ouvir tudo sobre o grande prêmio, não é mesmo? Para ser sincero, eu já contei essa história umas 100 vezes. Então é um pouco enfadonho. Desculpe-nos por fazê-lo contar novamente. Você não deve ter me escutado. Estou realmente farto de contar essa história. Mas o que posso fazer? Eu sou o Maximiliano Galáctica. Imagino que eu possa contar novamente. Voá lá, aqui, dei uma olhada nisso. Por acaso, eu tinha uma imagem do grande prêmio aqui comigo. Olhem só esse palco fabuloso. Esse foi o primeiro palco em que comecei a voar. Eu voei até a plateia. Minha plateia explodiu. Naquela época, eu pensava comigo que poderia morrer lá mesmo, que eu morreria feliz. Nunca vou me esquecer como eu me senti naquela noite. Os sentimentos, o prestígio. Uau. A propósito... Acho que todos são artistas e deviam poder experimentar essa sensação. Só queria conseguir explicar isso àquele pessoal do circo. Isso é incrível, Max. Eu quero um troféu também. Ei, Vero. Que tal me comprar um troféu? Não é assim que se ganha um troféu, Elis. Meus docinhos, podem ficar com essa imagem de meu triunfo. Só certifique-se de mostrá-la para todos os outros integrantes do circo. Olhem e aprendam. É isso que você deve dizer para todos eles. Aprender como se jogar na prisão? Tá. Não tem nada para cá, né? Eu vou... Não está na entrada do circo. Vamos apresentar para ele ver o que ele vai achar dessa imagem. Tem como dar uma olhada nisso? Ah, hum... É... É... É isso... É... Isso é... Acho que a gente nem precisa que você não dê uma olhada. Não deu em nada. Ok, vamos para a praça do alojamento. Ó. 29 de dezembro. Ah, são vocês dois. Parece que você acabou de ser atropelado por um caminhão. Não devia descansar um pouco? Ai, ai... Estou descansando nesse exato momento, chapa. Estava ouvindo uma história doida e triste da vida de um palhaço. A senhorita Von Karma me disse para vir para cá e fazer isso por ela. É... Eu tinha imaginado. Deixa eu te contar uma coisa, chapa. Eu vi aquele palhaço velho suga toda a sua energia. Toda vez que ele termina de falar, ele olha para você como se devesse fazer alguma coisa. É... Acho que ele estava esperando você rir das piadas dele. Eu sei disso, chapa. Tem ideia de quanto sua cara fica dolorida depois de forçar bastante umas risadas? A Franziska armou direitinho para você, não foi? Se quer saber, é ela mesma que deveria estar escutando o Zeca. De jeito nenhum, chapa. Não vou falar pelas costas de uma mulher que tem um chicote, não mesmo. Por que está defendendo ela? A promotora Von Karma está sempre observando a gente. E toda vez que você realmente não quer que ela apareça, lá está ela. Não aparece, não aparece, não aparece. Parece que ele está comendo na mão dela. Ela está bem em cima da gente, enquanto a gente conversa. Hã? E como pode isso? De acordo com o palhaço, o culpado voou daqui e desapareceu no céu. Se foi isso que aconteceu, significa que o assassino passou por essa janela, chapa. Ah, entendi. Quem mora naquele quarto do outro lado daquela janela ali em cima? O quarto do Acrobata está no terceiro andar, o que parece. Daqui a pouco a senhorita Von Karma vai começar a investigação dela lá em cima. Então nem pensa em ir lá para o quarto do Acrobata, entendeu, chapa? Óbvio que eu vou ir, né? Ai, Francisca Von Karma. Acho que depois que aquela lá terminar a investigação dela, eu vou lá em cima dar uma olhada. Né, mano? Quarto Zeca. Ah, Zeca sofrido. O Zeca não está aqui. Se ele estivesse aqui, daria para saber sem nem ter entrado no quarto. Certeza que daria para ouvir ele rindo à toa. Ah! No que você acha que ele te rir quando está sozinho? Sempre achei que ele só estivesse pensando em piadas novas. Mas, hum, ele deve adorar mesmo o trabalho dele. Tadinho do Zeca, né, mano? Zeca é um sofrido. Vamos voltar, vamos voltar para a entrada. O que nós teremos na tenda, hein? 29 de dezembro. Ué, cadê a Regina? Sei lá, se ela estiver com aquele tigre, eu nem quero saber. Vambora sair daqui. Vero, você é mó franguinho, né? Não, 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 não. Eu sou só alérgico a tigres selvagens. Alérgico a tigres selvagens. Tá bom. O que? Max e o diretor tiveram a conversa deles nessa sala. Pode ter sido quando o diretor pôs a roupa do Max e foi lá para fora. E por que ele faria isso mesmo? Ele não gostava tanto assim das próprias roupas? É, né? Vamos para o refeitório. Ah, veríssimo. Bem-vindo ao maravilhoso e ao fabuloso O Refeitório. Credo, ele está com um bom humor tão grande. Tá bom, sabe que oração? É hora da charada. Por que o gaúcho não quis comer macarronada na lanchonete? Que porra é essa, mano? Eu sou gaúcho, velho. É. Ah, vai. Você consegue responder essa. É fácil. Por que ela é uma possível arma de destruição em massa? Errado. Tente novo. Sério? Sério? Tá bom. E o que você acha, garotinha? Ah, entendi. Ah, e qual a resposta? Porque ele já lanchou, né, Tchê? Ah, não, cara. Não. Exatamente. É bem triste mesmo esse refeitório. Ai, cara, que fiado. Consegui. O que está acontecendo? Ele está sendo tão legal. Hoje foi um dia bem doido, não foi? Nem me fala. Não achei que fosse secar minhas energias assim. Secar? É, a plateia estava bem seca. É assim que se chama uma plateia que se recusa a rir. Por exemplo, a plateia estava tão seca que até encontrei um cangaceiro. Hum. Contei as melhores histórias e piadas ainda melhores para eles, mas ninguém gargalhou. Você até usou aquela clássica do não nem eu. Exato. Como não se ri de uma comédia de primeira que nem essa? Você está 100% certo no seu depoimento de hoje? Eu vi o que vi, juro. Aquele esquisito, ele voou pelo ar? Não era exatamente voar, estava mais para flutuar. A silhueta do rosto dele me fez ter certeza de que era o Max. Não vejo nenhuma psicotrava, ele deve estar falando a verdade. E se eu apresentar a imagem? Ah, essa foto não. Ele mostrou isso para vocês também? Hã? Você já viu? Bom, sabe o que dizem do Maximiliano? Ele é zica das galáxias, está sempre se exibindo. Ha 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 ha. Qual a graça? Hehe. Ah é, ele não me mostrou essa foto não. Como assim? Ele também me mostrou o busto dele. Eu vou te contar, aquela coisa é enorme. Está na foto, eu acho. Ele fazia a gente venerar isso aí, todo dia. Fazia a gente se ir curvar para sua grandiosidade. Que babaca. Ele tem um busto grande. Queria ouvir mais o busto. Não que eu encurta as coisas. Que papo é esse, mano? O busto do Max deve estar naquela mesa ali, ó. Não tem nada ali. Ué? Ah é? Hum. Quando é que foi? Diria que uns 5 dias atrás, assim, do nada. O busto desapareceu. Desapareceu? Se quiserem ver, tem uma foto ali no mural. O Max tinha de pôr a foto lá. Hum. Aí. Isso é mó legal. Vero, Vero. Quero que alguém faça um busto meu. Claro. Desde que eu não pague. Ah. Tá bom. Mais alguma coisa mudou por aqui? Não. Nada que eu vejo mudou. Será que ele está mesmo tentando lembrar ou estou só tentando pensar em uma piada ruim? Não, não. Lembro de na dica de nada. Para mim, um Zeca bom é um Zeca quieto. Acho que não há mesmo mais nada que tenhamos mudado, né? Bom, tem uma coisinha que parece ter mudado. Conta, conta, conta. O que mudou? Bom, na manhã do crime, lá naquele mural, colocaram esse pedaço de papel lá no meio. Pedaço de papel? Tá rasgado, então não sei o que tinha escrito, mas se puder ver o título... Credo! Pra quem matou ele? Ma-ma-ma-matou? É o que diz aí, mas rasgaram o resto. Caramba! Ah, acho que não tem nada pra cá. Efeitório também não, né? Tenda do circo. Entrada do circo. Praça do alojamento. Quarto do Zeca. Nada, aqui não vai dar da gente pra nenhum lugar, né? Ok. Apresentar o busto. E isso aqui, o que acha? Fabuloso, quer que eu autografe pra você? Ai, ai. Sabe de alguma coisa sobre esse bilhete? Tava lá na parede do refeitório na manhã do homicídio. Sei desse bilhete sim. Quando li, meu coração quase parou. Quase parou? Enquanto eu saboreava meu chá matinal, o diretor do circo e companhia entraram lá. E companhia? Acho que não era toda uma companhia, era só o diretor do circo e o meu docinho de coco. Quando o diretor leu o bilhete, ele ficou mais vermelho que o pescoço de galo. Do nada, ele arrancou o bilhete da parede e o enfiou no bolso do seu fraco. Sério? Só por curiosidade, o que tava escrito lá? Vejamos. Aham. Ai, não quero acabar com toda graça dos meus docinhos. Vão lá e descubram vocês mesmos. Tenho certeza que vão encontrar em algum lugar. Vão querer perguntar pra minha princesa docinho de coco. Porra, sério? Que tu, em vez de me dizer, vai me fazer voltar no circo? A carta é muito trouxa, mano. Ah, pelo amor de Deus. Tá, sala do diretor. Aí, tá vendo? Tem um pedaço de papel no bolso do fraco. Sabe, tenho pressentimento de que eu sei o que é isso. Aposto que a outra metade do bilhete que o Zeca deu pra gente. Então vamos ver o que tá escrito aí, Vero. Sabia. Encaixa direitinho com o outro. E o que diz? E o que diz? Para quem matou ele, tenho provas conclusivas do que ocorreu. Me encontre às 22 horas desta noite na Praça do Alojamento. Hoje é às 22 horas? Foi quando o homicídio ocorreu. Agora precisamos descobrir quem ia chamar o diretor. Caramba! Caramba, velho! Gaspar, tem alguma informação? E aí, espirador Gaspar, tem certeza de que fez um bom trabalho como sempre? Bom, eu terminei com a investigação do acrobata, finalmente. Mas com a senhorita Von Karma... Vero, que barulho é esse? Esse bip, bip? Hum, é a senhorita Von Karma. Hã? Toda vez que eu ouço esse barulho, ela costuma não estar muito longe. Algum tipo de pager ou coisa parecida? Se não se importa, chapa, vou dar o fora daqui, rápido. Até mais, chapa. Não sabia que o Gaspar conseguia correr tão rápido. Lá se vai, eu tiro. Nunca vi um homem crescido com tanto medo de uma moça que ainda é uma adolescente. Bom, vamos lá pra dentro. Tá ficando meio abafado e com o mosquito aqui fora. E as picadas... Ai! Francisca Von Karma! Tinha que ser, né? Von, 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 von Karma. Ela apareceu mesmo. Foi uma batalha e tanto hoje no tribunal, não foi, senhor Fênix Veríssimo? Precisava sair do nada e nos assustar desse jeito? O que posso fazer por ti? Amanhã será o dia, o dia em que meu sonho finalmente se realizará. Fala da história da minha derrota por suas mãos e parar nos jornais nacionais? Haha, jornais nacionais. Você tem uma mente tão pequena. Os jornais mundiais, senhor Fênix Veríssimo. Seu triste sofrimento irá aparecer internacionalmente. Acho que ela tá superestimando a importância de se vencer só por um bocadinho. Senhor Tavon Karma, parece que pôs suas mãos em alguma coisa grande, hein? Ha! Estou surpresa por ter conseguido perceber isso. Qualquer um conseguiria. Não dá pra esconder esse olhar de vitória nem fazendo plástico. Eu tenho prova definitiva e uma testemunha definitiva. Precisa de mais dicas? Uma testemunha definitiva? Falar do acrobata, certo? Enquanto conversamos aqui, estou preparando pra que ele seja convocado como testemunha. Será o último prego no seu caixão, senhor Fênix Veríssimo. Tá, tá, tá. Já entendi. Você quer acabar com a minha raça e me destruir. Não dá pra ficar esquentando a cabeça com ela. Preciso tentar obter mais informações sozinho. Por que tá olhando torto pro Vero? Não importa se amanhã você conseguir que o réu seja declarado culpado. Nada vai trazer o seu pai de volta. Meu pai? Deve estar falando do respeitado Manfredo Von Karma. Claro, seu pai. Sei que sente falta dele. Ah, chega. Mais uma palavra conversará com o Xcote. Ora, e quando foi que mencionei o nome do meu papai aqui? Ou em qualquer conversa? Então, então que história de vingança é essa que você tá falando? Você não entenderia, senhor Fênix Veríssimo. Preciso ver ele de novo. Mais uma vez. Ela tá falando do Eduardo? Ele? Tem certeza de que sabe quem me refiro? Eduardo Espada. Quê? Espada? Promotor Espada? E, 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 Eduardo Espada? Eduardo Espada. Por que trazer ele é o assunto? Não se esqueceu ou esqueceu? Você sabe quem é que o treinou o dotã do promotor Espada? Manfredo Von Karma. Correto. Foi o meu papai. Isso significa que o promotor Espada foi... Correto de novo. Eduardo foi como o irmão mais novo pra mim. Ah, mais novo? Mas o Eduardo e o Vero têm a mesma idade. Eduardo. Caramba. O homem que me inspirou a me tornar um advogado. Trocamos farpas em alguns casos. Mas um pouco depois de aquele caso ter acabado... Ele sumiu. É sua culpa ele ter desaparecido. Hã? É a verdade, não é, Sr. Fênix Feríssimo? Eu, eu... Vero, o que ela quer dizer? O Eduardo nunca mais foi mesmo depois daquele caso. Então, com o caso depois desse... É o final do primeiro jogo, não é? Ele nunca mais apareceu no tribunal. Foi piorando cada vez mais, então um dia ele simplesmente sumiu. Tudo o que ele deixou foi um pequeno bilhete no Ministério Público. O promotor Eduardo Espada escolhe a morte. O que? Isso foi um ano atrás. Foi uns meses depois de você ter voltado pra sua casa. O promotor Espada, ele morreu? Eu não acredito nisso. Ele ainda tá vivo, tenho certeza disso. Ele ainda vive em algum lugar deste mundo. O promotor Eduardo Espada escolhe a morte. Mas é claro que escolhe. Você arruinou a sua reputação de promotor. Você matou de vez o promotor que tinha nele. Assim como sua vitória sujou o ilustre nome Von Karma. Eu irei encontrá-lo. Então, vou mostrar o lugar dele com minhas próprias mãos. Vero, sobre o senhor Espada... Alice, já te falei. Não me faça repetir. Não fala o nome dele na minha frente novo, tá bom? Vero? Senhorita Von Karma? Não sei se você é a dádiva dos deuses, dos promotores ou algo assim. Mas pra mim já basta de você. Dele também. O Vero ficou brabo. O que houve? Cão que ladra não morde. Ele já foi derrotado. De qualquer forma, hoje não tenho nada a informar pra vocês dois. Amanhã será a maior batalha em um tribunal que este país já viu. Vero? Vamos. Precisamos falar com o artista no terceiro andar. Desculpa tocar no assunto, Vero. Caramba. Oi. Você deve ser o Fênix Veríssimo. Sim, prazer em conhecê-lo. Sou Cauã Bambu. Cauã Bambu. Mas aqui no Ciro todo mundo só me chama de Acro. Senhor Acro. Como sabe meu nome? O inspetor me disse. Ele disse que com certeza você apareceria por aqui. Acro, você também é um membro deste circo? Isso mesmo. Meus números eram na corda Bambu e no trapézio voador. Mas hoje em dia todos meus números são na cadeira de rodas. Como assim? Um acrobata na cadeira de rodas? Acro, por que se juntou ao circo? Quando eu era criança o negócio dos meus pais falhou miseravelmente. Então uma noite decidiram fugir de tudo. Sem mim. A única pessoa que estava disposta a tomar o lugar dos meus pais era o diretor. O diretor tomou conta de mim tão bem. Ele era mesmo um salva-vidas. Parece que o diretor era mesmo um santo. Ele era. Foi por isso que decidi fazer uma coisa muito importante. Decidi que eu indicaria minha vida toda a encontrar um jeito de pagar tudo de volta a ele. E agora, olha só como alguém lhe retribui todo o bem que ele já fez. É uma pena mesmo. Algumas vezes penso que ele era até bondoso demais. Talvez bondoso demais com seus artistas. Talvez era bondoso demais com sua filha. Será que ele mimava a Regina? A Regina é tão fofa. Uma princesa de verdade. Princesa de verdade? Tem certeza de que isso é uma coisa boa? Estou sentindo uma treta. Desculpe perguntar, mas por que você está numa cadeira de rodas? Os nervos da minha perna foram bastante lesionados. E agora não conseguem andar? Eu nem mesmo consigo ficar de pé. E como moro no terceiro andar, nem mesmo consigo sair do meu quarto sozinho. Isso é horrível. O acidente aconteceu durante um número de acrobacia, certo? Psicotrava. Psicotravas? Não parece que as lesões dele foram de natureza acrobática. O que tem em mente, Sr. Veríssimo? Bom, quando exatamente você se lesionou? A fazer seis meses. Me lesionei durante um ensaio. Seis meses atrás? Então o que diabos aconteceu nesse circo? Passei aqui ontem e percebi que você não estava. Ontem passei o dia todo no hospital. Ah, foi pra lá fazer a reabilitação e sobre o assassinato. Claro que eu sabia disso. Falei com a polícia antes de me autorizarem a sair pro hospital. Antes de receber a ligação da promotora, estava certo que era só um sonho. Hã? Eu só não consegui acreditar quando eu vi o que eu vi. O que você viu? Credos, parece tão sinistro. O que você viu, Acro? Naquela noite, eu estava na minha cama dormindo quando eu vi um estrondo vindo debaixo da minha janela. Entendi. A cena do crime estava bem embaixo dessa janela. Foi aí que eu olhei pela janela. E o que você viu? Ele saiu voando pelo ar. Ele? Maximiliano Galactica. Que? Foi o que eu achei que ele diria mesmo. Tenho certeza absoluta de que foi o Max quem você viu voando. Absoluta. Sem dúvida nenhuma. Veram? Regina. Ela é legal, não acha? Dá pra acreditar que uma garota tão fofa é uma domadora de animais? Parece que animais não são as únicas coisas que ela doma. Hã? Max, o diretor. Bem. Ela conseguiu com que todos comessem na mão dela. Como assim? Hum, parece que exagerei um pouco. É só essa inocência da Regina. Ela foi muito protegida quando criança. Acho que parece isso mesmo. E é por isso que ela pode ser bem cruel. Como? Regina é como os animais que ela diz domar. Ela é inocente e por isso pode ser cruel. O que será que aconteceu entre a Acro e a Regina? Vamos tentar... Toma essa! Usar, desbloquear as psicotrasas. Tá. Sobre a cadeira de rodas. Preciso lhe perguntar como você se lesionou. Desculpe, mas já não havíamos falado sobre isso. Num acidente que aconteceu durante o ensaio. Um acidente durante o ensaio. Sim, infelizmente acrobatos estão propensos a todo tipo de lesão. Ele tá mentindo. Se essa fosse mesmo a causa verdadeira, não teria mentido pra segredo. Ah, você tá mesmo dizendo que um acidente no ensaio foi a causa dessa lesão? Não tem, né? Não tem nenhuma prova. É, eu tenho que investigar. Só que a gente já investigou... Eca, é uma pilha gigante de lixo. Lixo de um homem é um tesouro de um macaco. Tem razão. Tem até mesmo escapamento de uma moto. Uma tuba... Ei, é uma foto da Regina. Olha, ela brilha de tão linda. Sem objeções. Essa câmera tá incrivelmente bem arrumada. Eu acho que a gente já viu isso, né? Um calendário com macaco. Um calendário de macacos. Rede tá rasgada. Prata deve ser boa em quebrar as coisas. A rede é assim mesmo. Você acha mesmo que ele joga basquete? Ela achou que a rede... Tá. Eu vou pular todo esse papo aqui do macaco. Parece que tá saindo da jaula o monstro. Olha em volta tudo que tem pra treinar a parte superior. Espera aí, são as mesmas coisas que eu vejo toda hora na TV. Olha, Vera, o quê? Eu não tenho esse... Esse altera aqui é um modelo novo. Não exagera ali. Você quer ficar grandona? Dá pra ver a tenda do círculo da janela. Não tem neve no topo dela. É meio estranho. A neve artificial não cai do céu. Então ela nunca deve alcançar o topo. O Prata deve usar isso pra se balançar por aí. Vai em frente, Vera. Tá. Tá estranho esse caso, né? Quem é esse cara? Vamos apresentar ele pros outros? Tem como dar uma olhada nisso? Ah, tá. Ele não vai nos falar nada. Tá. Chegamos na tenda. Tô com mau pressentimento. Ah, Vera. Maravilha. O especial de hoje é Fênix a passarinho. Fica, fica. Deita. Ah, Alice, Vera. São vocês. Me desculpe. Acho que eu meti um errinho. Um errinho? É, um pequenininho. Tava pensando em dar uma lição no primeiro primata que me aparecesse. Mas eu meio que tava esperando um macaco, não um humano. Um macaco? É uma pena o que aconteceu com o diretor do circo. O pai? Todo mundo amava ele, não é? Ele deve ter sido um homem e tanto. E como era? Eu amava tanto o meu pai. Budei dizer isso, mas ela não parece dar uma batida assim com a morte do pai. É por isso que me sentamos só. Agora que não vou poder ver ele por um tempo. Por um tempo? É, quando o Leon morreu eu falei com meu pai e ele me contou que quando alguém morre ele só vira uma estrela no céu. Uma estrela? Isso quer dizer que meu pai tá me olhando lá de cima. É por isso que eu adoro tanta noite. Posso ver todo mundo que já se foi. Quando alguém morre ela só vira uma estrela. Até que isso é bem fofo. Mas aposto que a Alice não acredita nisso de jeito nenhum. Como assim eu não acredito nisso de jeito nenhum? Você acha que um dia eu vou ser uma estrela também? Claro. Acha mesmo. Sim, vai sim. Um dia tu vai morrer, né? Sinto que tá todo mundo muito bem lá em cima no céu. Imagino se tá tudo bem com a Regina. Só voltando pra eu entender uma coisinha. Por que você queria dar uma lição no Prata? Porque ele é um malvado. Ele pegou uma coisa que significa muito pra mim. Uma coisa que significa muito pra você. Deve ser uma coisa brilhante, né? Na verdade é um traje de palco. Tem um monte de lantejoulos. É bem bonito. Deveiam ter visto. Quando o holofote bate no traje é inesplendor. Ei, senhor advogado. Se vira aquele Prata, pega meu traje de volta, por favor. É bem importante pra mim. Deixa com a gente. Acho que não tem mais como recusar. Oba, vai mesmo? O que tu sabe me falar sobre o Acro? Ah, é o Acro. Ele tá no quarto dele hoje? Sim, tá sim. Acabando de ver ele. Tomara que as pernas dele melhorem logo. O Acro é tão incrível. Ainda mais naquele trapézio. Trapézio é aquele balanço enorme lá no topo da tenda, né? É isso. Quero muito ver ele lá em cima de novo. Acro. O Acrobata. Que estranho. O Acro não parece ter muitas coisas boas pra falar da Regina. Mas a Regina parece gostar do Acro. Esquisito, né? Ué, o Zeca sumiu. Tem uma mensagem no mural. Tô com fome. Então saí pra comprar um sanduba na esquina. Com amor, Zeca. Hum, sanduba. Só de pensar já fico com fome. Do nada bateu muita vontade de comer um sandubão daqueles. Do nada bateu muita vontade de ter um parceiro novo daqueles. Que estranho, não tem nada. Ok. Será que tem alguma coisa aqui no refeitório pra me analisar que eu não percebi? Que estranho, não tem nada. Tá, deve ser a mesa VIP. Ainda poderia comer um sanduba. Não, essa é a mesa do Max, né? Entra a tenda do circo. A sala do diretor. Tá. E se eu apresentar o perfil do Acro, o que que tu sabe me dizer sobre o Acro? E essa pessoa? Infelizmente eu não estou aberto pra aceitar aprendizos. Quero dizer. Olha só o rosto dessa pessoa aqui. Não é que eu chamarei de fabuloso. Que maldade. Tá. Ele não vai falar nada. Isso. Tá. Nada. Não, né? Não vai nem falar da estátua. Ok. Eu não sei, mano. Pra onde eu tenho que ir. Talvez seja alguma coisa. Tem como dar uma olhada nisso? Não, ele não vai nos falar nada sobre o Acro. Tá. Que confusão, hein? Será que se apresentar... Não, ele só engasga. A estátua também, ele só engasga. A gente meio que já examinou tudo aqui, né? Tá. E pra quarto do Zeca. Acho que não tem nada aqui. Quarto do Acro. Cadeira de rodas. E aí nós temos as psicotravas. A questão é, como é que a gente vai desbloquear essas psicotravas? Deixa eu ver. Será que a gente tem a resposta pra quebrar as psicotravas dele? Tá. Está mesmo me dizendo que um acidente no ensaio foi a causa dessa lesão? Eu acho que não tem nada, né, mano? Que nos ajude. É. Deixa eu lhe dar uma olhada lá onde a Regina estava. Porque eu acho que onde a Regina estava pode ser a solução. Pra nosso caso, né, mano? Vamos lá, tem uma do circo. Examinar. Tá, tem uma escada. Tá. Está certo. Cabem 500, incrível. Voar sobre tantas pessoas é uma verdadeira aventura. Tá, eu tô falando tudo isso aqui que eu acho que não tem nada de mais. Se eu apresentar... Regina, você já viu isso antes? Ah, eu sei o que é isso. Sério? Bom, estava no meu bolso até pouco tempo. Estava no seu bolso? Esse pedaço de papel estava no seu bolso. Hum, acho que percebi que estava aqui, lá pelo café da manhã. Como assim, Regina? Café da manhã? É, eu sempre levo o Acro pra tomar café da manhã. E aproveito pra tirar o lixo do quarto dele. Daí eu vou pro refeitório e tomo meu próprio café. Foi quando você percebeu que o pedaço de papel estava no seu bolso? Uhum. Mas como não sou uma assassina, achei que devia pertencer ao bolso de outra pessoa. Depois, fiquei pensando se a pessoa que perdeu estava com problemas, então... Você não colocou no mural do refeitório, colocou? Sim, coloquei lá, sim. Como sabia? Ela é bem inocente. Então foi a Regina quem colocou lá. Quando foi isso? Hum, na manhã do assassinato, eu acho. Isso explica muita coisa. Queria saber quem escreveu. Tá. Caramba. Peraí, então... Então o Coisa tem... Tem que falar... Tem que se explicar pra gente. Qual é que era esse bilhete aqui, mano? Hum, que é isso... É isso que queremos saber. Tava colado no refeitório na manhã antes do assassinato. No refeitório? O que aconteceu? Ele ficou serião do nada. Se tem alguma coisa a ver com ela, então é melhor ir direto à fonte. Ela? Regina, perguntem a ela. Cara, a gente acabou de conversar com ela. Ele vai me fazer corear mesmo. Peraí, porra. Parece um tipo de novela. É meio estranho. Estranho é até uma palavra boa demais. Tá. Isso é de pimento, não é? Ah, é do refeitório, não é? Lembro que vi lá. Hum, então isso é pimento do refeitório. Sabe, não sou muito fã de pimenta. E que tal isso? Consegue me dizer? Ah, não sou muito boa. Sério, você também. Eu não sei exatamente o que você tá falando. Nunca imaginei que Alice faria uma amiga num lugar estranho que nem esse. Um dia eu quero voar, como o Max. Vero, eu quero voar também. Tá. Foda-se. Tá. Ele adora dar problema pra gente. Esse macaquinho bonitinho. Vocês não acham que usar um tigre pra assustar ele já é demais? Ué, por quê? Você ainda pergunta? É perigoso usar o tigre pra essas coisas. Não é perigoso não. O regente é só um gatinho. Vai ver um monte de gatinhos. Esse não é um. Tá. Mapa do circo. Ela parece que não vai me ajudar com muita coisa, né, mano? Tá, é o Acro. O Acro é tão incrível. Tá, ainda mais o trapézio. Zeca. Quando o assunto é pra quem eu posso confiar o circo, Zeca é a resposta. Tá, sem comentários. Acho que não vou ver meu pai por um tempo, mas eu sei que consigo esperar. A Regina é tão alegre. Você não conhece ele? Sei lá, esse não me chamou a atenção. Ele é amigo do trio, né? Tá, ela não sabe quem é o coisa. Alice, você sabe se o Max está bem? Bom, acho que não diria que ele está tão bem assim. Ah, tomara que ele volte logo pra cá. Tá, claro. Se eu sou o Vero, então é Vero. Tá, mano. Parece que não vou conseguir nenhuma info, né? Eu vou tentar apresentar o perfil do Max pra ele. Ver como ele se sai com o Max. Quero saber sobre o Max. Bem, todos os seus colegas do circo parecem odiá-lo. E você, Acro? Também tenho meus problemas com ele. Mas acontece que ele tem um diamante brilhando em sua alma. Um diamante brilhando em sua alma. Acho que se pode dizer que é o seu orgulho como artista. Não tínhamos esse orgulho em nós antes de Max aparecer. Honestamente, acho que ele trouxe uma coisa incrível ao circo quando chegou. Acro? Esse cara é diferente mesmo das outras pessoas. Queria saber se poderia nos falar sobre o Ben. Bom, ele sempre vai estar aqui. Desde que esteja aqui, ele realmente só consegue ser um ventríloco. Se isso é uma coisa, eu receio não saber dizer. Serveres, acabei de me dar conta de que você me lembra. Você é que nem aquela promotora. Que quê? Você e a promotora têm o mesmo brilho nos olhos. Então tá de brincadeira, né? Acha que parece com aquele demônio de chicote? Nossa, não precisa ficar com tanta raiva. Os dois podem até ver as coisas por perspectivas diferentes, por hora. Mas os dois veem o mundo pelas mesmas lentes. Eu sei porque quando olho pras pessoas, seus olhos são as únicas coisas que acredito. Vero e senhorita vão carma, hein? Regina. Tá. Ele fala sério sobre ela, né? Ele não gosta muito dela. Parece que exagerei um pouco. Tá, ele disse que ela pode ser bem cruel e tudo mais. Diretor. Ele era mais que o pai. Quando ele me acolheu, o senhor estava em um péssimo estado. Estava bem óbvio de que ele não tinha nenhum outro jeito de sustentar a gente. É por isso que ele começou as acrobacias? Na época eu só tinha 9 anos de idade. Eu implorei pro diretor me deixar fazer acrobacias. Até que uma hora ele acabou sedento. Ter uma criança no circo era provavelmente a última coisa que ele queria. Eu só queria ser útil pra poder ajudar o diretor. História mais bonita. O diretor acreditava mesmo no Zeca. 140%. O que vai acontecer com o senhor que agora o diretor se foi? O início da era Renato Arias, imagina. Imagina se está tudo bem mesmo deixar o Zeca mandar no pedaço. O maluco no pedaço. O senhor veria se suspeita que não sabe muito Zeca, né? Conseguiu ver através de mim? Ah, Vera, não pode ficar tão transparente assim. Você é um advogado. Não consigo acreditar no que aconteceu. Não faço ideia do que fazer com a minha vida agora. Esse sempre significava tudo pra mim. Não se preocupe comigo. Ainda há coisas das quais preciso fazer neste mundo. Me fale sobre o primata. Ei, o Prata é um grande amigo pra mim. Aquela pilha de tesouros ali é a coleção dele, né? É sim, o Prata traz qualquer coisa pra cá. Ah, que fofo. É, não sou muito bom com as mulheres. Mas parece bem popular com os animais. Percebe-se, meu primo. É isso que queremos saber. Tá. No refeitório. Tá, a gente já perguntou pra ela. Estátua. Tá. Ele não vai me dar nada, mano. Acho que só foi desperdiciar tempo vir até aqui, tá ligado? Talvez nossa resposta esteja na sala de detenção. Ó. Devemos ter ido interrogar o Max de novo. Mas não tem nada de importante que a gente precise perguntar pra ele mesmo. É, tem razão. Então, vambora. Ah, porra. Não é o que fazer. Tá. Acho que não tem nada, né? Não, a gente não tem muito o que fazer. Vamos ter que voltar pro circo. Se a gente apresentar isso. Não. Ai, cara. Porque não tem muito quem vai nos ajudar, né? Novela. E ela parece que não vai nos dizer nada também. Tá. Será que tem alguma coisa no refeitório? Sala do diretor. Nossa, que cheiro bom. Então a gente já sabe o que não é o Zeca. Pera, eu sei o que é. São sandubas. Olá, olá. Eu sou o Zeca Arias. Bem-vindos ao bistrô do Cirquema. Conhecido como refeitório. Hum, aqui tá com um cheiro tão bom. E esses sandubas são com uma cara ótima. Tá babando, tá parecendo um tipo de monstro maluco pro sanduíches. Meus sandubas são os melhores. Presunto suculento, pão soçadinho, molinho especial. São totalmente irresistíveis pra qualquer um que tenha um desejo saciável pro sandu bom e bom. Uma mordida e você vai direto pro paraíso dos sandubas. Aposto que sim, dá pra saber só pelo cheiro. Eita, tô ficando com fome também. Agora que o diretor se foi, o que você vai fazer? Só pensei nisso nesses últimos dois dias. Todo mundo amava o Reinaldo. Já ouviram a história do Acro, não é? Tipo, como ele foi adotado quando era mais novinho. Ele se acalmou mais agora. Mas estava furioso quando soube do assassinato. Acro ficou tão mal que ele disse que não conseguiria mais viver. Tão mal assim. Sim, ele tava... Enfim, dê uma pensada aqui. Talvez eu devesse desistir de tentar ser um palhaço meia boca. Estava pensando em ocupar o lugar do diretor. Que? Sério? Tudo bem que o Max ainda seria um problema. Max? Ele pode ser meio maldoso e difícil de trabalhar, mas não há como discutir sua importância. Provavelmente é por causa dele que o circo ainda existe. O que ele diz é verdade. Zeca. Tudo o que falta é ver se todo mundo consegue superar a tragédia. Você sabe. Tragédia? Você sabe? O que tá falando? Superar? Que tragédia, Zeca. Oi? Não se preocupa não. Não é nada não. Nadinha mesmo. Ele deve estar falando da moda trágica do diretor. Isso, isso, isso mesmo. Tá certíssimo, menina. Certa resposta. Não seria de... Zeca. Não quero faltar com respeito, mas... Tá mentindo pra gente? Não. De jeito nenhum. Por que pergunta? O jeito que você falou, ver se todo mundo consegue superar a tragédia, pareceu estranho. Parecia que você tava falando de uma coisa que aconteceu há muito tempo. Zeca. Acertei, não é? Ele tem uma só. Duas psicotravas. Hum, agora estamos chegando mais perto da verdade. Foi uns seis meses atrás. Foi só um pequeno acidente. Dá um tempo. Nós velhos sofremos acidentes. Não uso calças grandes pra nada. Seis meses atrás, hein? Toma essa! Vamos lá. Vamos lá. Tudo é psicotrava nesse jogo. O que aconteceu seis meses atrás? Tá. Zeca, por favor, nos conte o que aconteceu. O que aconteceu nesse circo? Tá, tá. Não precisa fazer essa cara assustadora. Aí, olha. Não são dúvidas gostosas. Vamos comer. Infelizmente, sou mais um homem de tapioca. Na verdade, tenho uma ideia do que pode ter acontecido naquela época. Zeca, você disse alguma coisa sobre um acidente. Isso não seria a causa do acidente, seria? E aí? Parece gostoso. O que? Você sabe, Sanduba. Errei feio, errei rude. Fui pro quarto do Zeca e veio a cena. Hum, o Zeca não tá aqui. O que foi isso? Eu ouvi uma coisa. Para, velho. Tá me assustando. Macaco! O macaco! Olha o macaco! É o prata! Esse macaco tá segurando alguma coisa. É aquilo. É a coisa que significa muito pra Regina, lembra? Tá bom. Hora de pegar. Devolva. Para de macaquice. Devolva o cérebro de macaco. Significa muito pra Regina. Um homem de verdade... Ai! Ai, senhor! Eu saí no sol com o macaco? Tentei ter uma conversa de homem pra um homem com ele. Tentei. Olha, de homem pra homem não é muito exato. Tá mais de homem pra macaco. Vera, você, você... Peguei enquanto prata tava distraído. Uau! Você tá com tudo mesmo hoje, Vera. Deixa eu ver, deixa eu ver. Ah, vê com os olhos. Você sabe o que eu quis dizer. Quero muito experimentar a roupa da Regina. Hum, o que foi agora? Não cabe nadinha, hein? Ai, ai. Acho que tá na hora de dar um basta no sandubões. Sem falar que não parece com nada que uma garota que eu conheço usaria. Tá. Hum, vamos mostrar pra... Pra Regina, né? Pegamos a porcaria do macaco. Maldito macaco. Vamos lá. Toma aqui, Regina. Eba, obrigada. Você pegou mesmo pra mim. Imagina. Eu te amo, senhor advogado. Não foi nada. Não é à toa que os caras se derretem todos na frente dessa menina. Ei, Regina. Esse traje é seu, né? Eu experimentei, mas não deu em mim. Ah, esse traje, ele não é meu. Era do Leon. Do Leon. Lembra? Aquele leão que ele lá falou pra gente. Ah, aquele que alguém matou. Como assim alguém matou? Leon, mataram ele, não é? Foi, meu pai matou ele. Por quê? Bom, o Leon fez uma coisa muito ruim durante o treino. O treino? O Leon tava sentado. Daí ele abriu a boca dele, sabe? Aham, aham. Normalmente, quando ele fazia isso, eu colocava a minha cabeça na boca dele. Aham, aham. Pera, você colocava a sua cabeça na boca de um leão? Colocava sim. O pessoal da plateia sempre adorava me fazer isso. Sempre começava a gritar. Certeza que era porque adoravam ver você fazer isso? Enfim. O que foi essa coisa ruim? Ah é, Leon mordeu alguém durante o treino. Regina? Mas ficou tudo bem, né? Não, não, ficou nada bem. Esse foi o problema. Meu pai ficou super hiper furioso. E foi aí que o Leon... Sim, foi aí que ele virou uma estrela no céu. Coitadinho. Leon junto aos autos do processo. Será que era isso? O que o Zeca tava tentando nos esconder? Porque é bem provável, né? Vamos lá, Zeca. Quarto Zeca. Zeca. Não, o Zeca não tá aqui. O Zeca, desculpa. O Zeca, ele tá lá na... No refeitório. Caraca, mas... Esse circo é gigante, velho. Aqui. Aqui. Tá. Tá. Vamos pular tudo isso aqui. A causa desse acidente. Toma essa. Leon. Ouvi um pouco dessa história da Regina. Leon cometeu um erro durante o ensaio, certo? Como eu vou... Já falei tantas vezes pra eles. Vocês não deviam fazer números tão perigosos. Como colocar a cabeça dela dentro da boca de um leão, certo? Sim, mas a Regina acreditava no Leon. Acreditava tanto que o diretor acabou concordando. Ele nunca conseguia dizer não pra ela. Só por curiosidade, quem foi mordido? Ah, vai, Zeca. Não se feche assim pra mim. Quem foi que o Leon mordeu na cabeça? Bom, é... Eu prometi que nunca diria nada. Você prometeu? Ele tá envolvido nisso também. Ele tá envolvido, né? O Zeca deve estar falando... Foi pra essa pessoa que você prometeu que não fala nada, né? Toma essa! Deve ter sido acro, não é? Como você... Como você sabia? Não se preocupe, Zeca. Chegar ao fundo desse acidente pode ajudar a resolver o que aconteceu com o diretor. Não. Como poderia? Preciso saber da verdade sobre o que aconteceu com o Reinaldo. Por favor, me conte o que sabe. Me desculpe, Acro. É agora. Ainda bem que relei, né? Mínimo. É que nem você falou, sabe? O acidente. Alguém morreu? Não, mas talvez tivesse sido melhor se ele tivesse morrido. Que? Como isso poderia ser melhor? Ele ainda tá vivo. Mas quando foi mordido, ele sofreu lesões cerebrais bem severas. Ele nunca vai se recuperar desse coma. Coma? Tudo que ele fez agora é ficar deitado na cama no hospital. Ai, mano, meu celular vai começar a tocar. Vai tomar um Google. Tá. E é tudo que ele vai poder fazer. Entendi. E como ele se liga ao Acro? É o irmão dele. Hã? A pessoa que foi mordida foi o irmão do Acro. Irmão? Era uma dupla de irmãos acrobatas. Acrobata. Acrobata. Apelidos fofinhos, eu achava. Enfim. Eles eram uma dupla incrível. Derrubados ao mesmo tempo. Quem é o irmão mais novo do Acro? Cauê Bambu. Mas todos chamam ele de Bata. Ele se apaixonou pela Regina. Tentar conquistar ela foi a sua ruína. E todo mundo parece se apaixonar pela Regina. Seis meses atrás, enquanto estavam ensaiando, e do nada o Bata fala, deixa eu ensaiar com o Leon. Por que ele faria isso? Eu não sei. Mas foi por isso que o acidente aconteceu. Nunca mais eu consegui esquecer aquele momento. Foi tão estranho. O Leon estava com um olhar tão esquisito. Ele estava sorrindo. Ele está falando do Leon? Sim, Leon. Quando ele mordeu, ele estava sorrindo. Cara! Um sorriso doentio. Caramba, isso é impossível. Um leão risonho. Um assassino voador. Por que parece que é sempre o Zeca quem vê os acontecimentos incríveis? Vera, os leões conseguem sorrir. Nunca falamos desse acidente para a polícia. Se a gente tivesse, com certeza o circo fecharia. No dia seguinte, o diretor levou o Leon lá para fora e deu um tiro nele com uma arma de fogo. Então foi isso que aconteceu. Bom, vocês estavam tão sérios. O que eu poderia fazer? Tive que contar para vocês. Mas toda essa honestidade me deixou com vontade de comer um bom sandubão. Aqui, ó. Toma um pouco de pimenta para vocês aí. Lava ele de novo. Ah, 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 ah. Atchim! Boa, que espirro maravilhoso. Acha mesmo? Você espirra com pimenta e escorrega na casca de banana. Isso é palhaçadice básico. Mina, você já devia ir manjar desses paranauê. Vero, acho que eu darei uma boa palhaça. Nunca tinha visto um espirro tão fofo depois da Regina. A Regina espirra com pimenta também? Espirra. O Bata sempre provocava ela com pimenta. Bata? Para mim, esses dois sempre pareciam perfeitos juntos. Pareciam perfeitos juntos, é. Será que eu tenho que apresentar ele? Se você parar para pensar, ele realmente era um bom homem. Ele gostava muito da regime. Parece um cara legal. Mas acho que nem tudo são bastidores e são mar de flores. Tá. É a filha do diretor, tá. Nada de mais, né? Talvez seja a informação que a gente precise saber. Apresentar. Que tal isso? Consegue dizer alguma coisa? Ah, não sou muito boa. Tá. E o Bata? O que acha dessa pessoa? Desculpa. Desculpa. Já dei meu coração. Ah, ela não está interessada em ir para outros namoros. Então, está de sacanagem, né? Está de sacanagem. Talvez agora a gente consiga destravar. O Acro. Ah, Sr. Veriz. Vejo que voltou outra vez. Bom, ele disse mesmo. Eu voltarei. Pera. Ou foi outra pessoa? Voltamos porque o Acro está escondendo. Ele tem incelidência. Parece que ele sabe o que sabemos. Tá. Eu sei o que ele está escondendo. O Acidente. São três psicotravas. Meu Deus. Preciso de... Tá. Ah, Chris. Está mesmo dizendo que o Acidente de Ensaio foi a causa dessa lesão? Toma essa! Leon. Seis meses atrás você foi atacado pelo leão. Foi aí que se lesionou. Sei que estou no caminho certo. Só preciso continuar. Está dizendo que foi atacado por um leão? É isso que eu estou dizendo. Me desculpe, Sr. Veriz. Mas eu sou um acrobata. Não sou um domador de animais. Se um leão avançasse em mim, eu correria direto para a saída. Tá. Talvez atacado não seja a melhor palavra para ser usado. Então deixe-me refrescar. Lutou com o leão. Você parece gostar de piadas. Por que eu queria lutar contra o leão? Para salvar um certo alguém. O irmão dele. Toma essa! Bata. Uma lástima que aconteceu com seu irmão seis meses atrás. Você tentou salvá-lo, não foi? E foi assim que conseguiu essa lesão horrível. Zeca. Ele deve ter te contado. Sim, soubemos do Bata pelo Zeca. Mas ele não mencionou nada sobre você no que diz respeito ao acidente. Acredito que tenha sido só um escorregão da parte dele. Foi assim que descobri. Um escorregão? Enfim, eles eram uma dupla incrível, derrubados ao mesmo tempo. Derrubados ao mesmo tempo. Foi aí que ele escorregou. E foi assim que descobri. Vocês dois acabaram envolvidos no mesmo acidente juntos como de costume. Entendi. Mas um acidente é um acidente. Não foi culpa de ninguém. Ainda não quebrei a última psicotrava. Deve ser um segredo guardado a sete chaves. Não foi culpa de ninguém? Se importa de explicar mais? Acro. Eu sei que ainda está escondendo alguma coisa de mim. Talvez alguém de quem você não goste muito seja a razão para estar sendo evasivo. Toma essa! Regina, né? Regina? Você sempre parece tão calmo e sereno. Até começar a falar dela. Falando como ela é cruel. Muito bem, senhor advogado. Tenha um belo par de olhos, Jag. Sabe, o tigre dela tentou me atacar. O regente tentou te atacar. Duas vezes. Tenho certeza de que não era para valer. Não está tentando insinuar que acredito que ela incitou o Leon a atacar o Bates, tá? Nunca foi ensinado ao Leon um comando para atacar pessoas. A Regina também não é capaz de fazer uma coisa desse tipo. Além do mais, a Regina não tinha nenhum motivo para querer ferir o meu irmão mais novo. Naquela época, a Regina e a Bata eram tão bons amigos. Mas você ainda odeia a Regina. E eu tenho provas. O quê? Do que está falando? É. Acho que errei de novo. Mas se eu puder entregar alguma coisa para o arco, então talvez... A prova de que você não gostava da Regina no começo. Hummm. Hummm. Eu tenho uma prova disso, mano. Será que anota? Toma essa! Isso... Onde você pegou isso? Acertei! A Regina colocou no mural do refeitório. Antes disso, estava no bolso dela. Hummm. Acho que percebi que estava aqui lá pelo café da manhã. Eu sempre levo o arco para tomar café da manhã. Você escreveu isso depois que colocou no bolso dela. Foi isso, não foi? Isso mesmo. Muito bem, serveriço. Caraca. Minhas pernas foram lesionadas pelo Leon. Seis meses atrás. Meu irmão mais novo, Bata, ele fez um desafio com a Regina. Um desafio. Um desafio absurdo. Se eu conseguir pôr a minha cabeça dentro da boca do leão que nem você, vai ter que sair comigo para o cinema num encontro. Gado! Isso é maluquice. Ele não sabia que isso era perigoso. Todos nós pensamos que ele estava sendo idiota também. Mas para a início de conversa, aquele leão já estava bem velho. E com a idade, ele já tinha muita experiência com esse mesmo truque. Infelizmente, dessa vez em particular, acho que o leão não queria. Ou não estava pronto. E foi aí que o acidente aconteceu? Ele só queria sair em um encontro com ela. Para o cinema. Pobre Bata. Quando o leão abocanhou, eu pulei na direção dele. Mas aí o leão me atacou. Foi quando eu acabei ficando... E o Bata? Ainda está em coma. Ontem fui ao hospital para visitá-lo. Entendi. Ainda espero ele abrir os olhos de novo. Essa é a razão para eu continuar vivendo. Bata e Regina. Eles eram tão bons amigos. Ah é. Queria que desse uma olhada nisso. O que é isso? Esse é o cachecol que meu irmão estava usando quando o leão o atacou. Credo. Está coberto de sangue. Esse cachecol foi um presente da Regina para o meu irmão no dia do acidente. Quando fez aquilo, parecia que ele estava sorrindo. Ele. Leon, é claro. Ah. Quando ele mordeu a cabeça do Bata, a expressão na cara do leão parecia um sorriso. Vero, eu sei. O Zeca falou a mesma coisa. O que eu acho que tudo isso significa? Eu vou levar esse cachecol, se não se importa. Ah. O senhor estava um karma? Eu escutei tudo. Então pode passar o cachecol. Nosso cachecol é uma prova para o julgamento. Isso sou eu quem decide. Acho que agora deveríamos começar nossas preparações, Acro. Preparações? Entreguei uma intimação para que o Acro seja convocado amanhã como uma testemunha. Acro, conversaremos mais no Ministério Público. Acro, uma testemunha? Vamos, Acro. Vamos ao gabinete. Sim, senhora. Ih, fodeu. E agora? O que a gente faz, Vero? Como é que vamos fazer amanhã? Não esquenta. Vou pensar em alguma coisa. Olha só para você. Tudo cheio de confiança. Deve ter encontrado alguma coisa que consegue usar. Está tudo começando a fazer sentido agora. É. Eu não sei se... Fazer sentido. Alguém se vingou, né? Achando que era o Maximiliano. A questão é onde é que o Maximiliano entra no rolê, tá ligado? Isso é a parada mais doida dessa história. Bom, enfim, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo de Phoenix Wright. Comenta o que você achou. Amanhã temos mais. Abraço para o Lusquete. Valeu e falou.